Uma calça. Um carro azul do jáspio. Pedir salpô, sabonete e... Essa é o precedente. Esses são alguns dos pedidos feitos por crianças, jovens e adolescentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. A instituição é referência no atendimento de pessoas com deficiência física e intelectual há mais de 50 anos em Santa Maria. Atualmente, a APAI realiza mais de 2 mil atendimentos mensais aqui no bairro de Santa Marta. Na área da saúde, além de Santa Maria, a instituição também abrange 44 municípios da décima e quarta coordenadorias regionais de saúde. A APAI é uma das participantes da campanha Amigo Secreto de Natal. Ao todo, 110 cartas de crianças, adolescentes e adultos que frequentam o local foram entregues para a iniciativa. A maioria deles é o único espaço onde eles frequentam a instituição e através da instituição é que eles conseguem frequentar outros espaços, são inseridos em outros espaços. Então, esse projeto vem de encontro que é algo mais que eles têm acesso, é uma novidade, é algo novo, então isso chama bastante a atenção deles. Diogo é um dos alunos da Escola de Educação Especial Jandira Tolentino e frequenta as aulas semanalmente na APAI. Em entrevista ao diário, ele explica a escolha do presente. Eu pedi uma bola de futebol, não só para mim, mas por causa dos meus irmãozinhos, que eu tenho uma irmã de 5 anos e um irmão de 6 meses. Fazer esse incentivo para eles brincar, jogar bola, sair um pouco de redes sociais, telefone, que, bom, algumas vezes não faz muito bem, né? Cerca de 2 mil cartinhas de crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social podem ser adotadas na campanha Amigo Secreto de Natal. Basta ir até um dos locais que aparece na tela e fazer a sua parte. O presente precisa ser entregue até o dia 6 de dezembro, nos mesmos pontos de adoção. O presente precisa ser entregue até o dia 6 de dezembro, nos mesmos pontos de adoção.